Oi, crianças, tudo bem? Olha, hoje uma nova Tia Mari, hein? Que será que tem de diferente aqui? Escolhi um novo lugar para filmar, para mostrar para vocês, olha que coisa linda, as orquídeas da minha mãe, mas tem outras coisas aqui que dá para vocês perceberem de diferente na Tia Mari, hein? Vamos lá? Hoje nós vamos fazer um carimbo, vocês vão precisar da tinta, a Tia Mari pegou aqui, ó, tampinhas, essa aqui é a tampinha do leite, essa aqui é uma tampinha de coca, qualquer tampinha, qualquer tamanho, eu escolhi essas e eu peguei uma caixinha, essa aqui é uma embalagem de remédio, remédio que a Tia Mari toma, mas vocês podem escolher qualquer caixinha, tá? O que nós vamos fazer? Carimbo, vocês vão pensar numa figura que vocês querem construir. Lembra, ó, a caixinha da Tia Mari, ó, retângulo, outro retângulo de tamanho diferente, aqui eu tenho outro retângulo, e as minhas tampas, ó, tem o círculo, um círculo maior e um menor. Então, eu vou molhar a tampinha no círculo e carimbo ela. Você e a Tia Mari teve uma ideia aqui, vão ver? Eu até misturei a tinta, tchan, 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 eu vou mostrar já já para vocês, opa, maiores e menores. Agora eu vou usar a minha caixa, tchan, 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 opa, 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 nossa, que bonito que tá ficando, gente. Agora, o que que eu vou usar? Que lado que eu quero? Ah, eu acho que eu vou continuar com aquele mesmo, mas eu vou fazer essa aqui. O que que será que a Tia Mari tá fazendo? Será que vai dar certo, gente? Vai, porque o artista, ele pode criar de diferentes maneiras, ó, ficando lindo. Opa, vocês têm várias cores para usar aí também, hein? Tchan, 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 tchan. Vou mostrar para vocês. Olha o meu trabalho. Só carimbando as embalagens que eu escolhi. Agora é a sua vez. Você vai escolher o que você quer, do tamanho que você quer e vai fazer bem colorido. Uma dica, pensa antes. O que que você quer fazer? Para da hora que você carimbar, você ir dando o formato que você quer. Chamara que é tudo colorido, tudo com muita flor. Então, eu fiz um quadro de flores. Um beijão para vocês, hein? Até a próxima!